Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo por caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinhos se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história E o meu destino é ficar perto de você Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh De querer é o meu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinhos se não for a minha mão Não acredito Não acredito que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história E o meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você